Eu nunca tive, porque eu nunca estudei inglês, mas como eu viajei muito, e eu sou cara de pau, não tenho muita vergonha... Empreendedor desde os 12? Eu sempre falei, certo ou errado, eu nunca tive vergonha. E então eu falei, vamos lá, não tô preocupado com isso, as pessoas vão me entender. E uma das primeiras coisas que você aprende sobre Austrália é, o australiano, de uma maneira geral, ele não tem problema nenhum se você não fala inglês perfeito. Ele vai gostar de você se você oferecer o que ele quer, se você tá querendo oferecer uma filmagem, uma foto, qualquer coisa, se você entrega o produto, ele não tá preocupado com isso.